Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Uma TV Saúde Quanto é um programa que eu respondo semanalmente numa pergunta voltada para autoconhecimento, física quântica, lei da atração, empoderamento pessoal, autocura, enfim, coisas que contribuem para a sua transformação para que você possa acessar o que você tem de melhor. Lembre de deixar o seu like, de compartilhar para que outras pessoas possam acessar esses conteúdos, são mais de mil vídeos aí no nosso canal, com conteúdos extraordinários para que você possa exercitar o seu empoderamento pessoal. E hoje eu tenho aqui uma pergunta muito interessante, certamente você pode ter essa dúvida também, que é a pergunta da Rosana Gaban. Ela diz o seguinte, Bom dia, professor. Em primeiro lugar, muita gratidão por você dividir todo o seu conhecimento com a gente. Gostaria de entender melhor a diferença entre ego e intuição. Então, deixa eu falar para vocês o que é primeiro o ego, né? Então, o ego faz parte da nossa experiência, ou seja, cada ser humano tem o seu ego. O ego está associado a tudo que a gente viveu desde quando nós estamos no útero da mãe e o ego está associado a nossa capacidade de criar, nossa capacidade de se defender, nossa capacidade de reagir às diversas situações da nossa vida. Então, o ego, ele é estruturado a partir das memórias, das experiências que nós vivemos, como eu disse, desde quando estamos no útero da mãe até o momento atual. Então, você tem uma memória estruturada a nível cerebral, né? Nas redes neurais, que são sequências de células nervosas que arquivam as informações das experiências vividas, né? E o fruto final de toda a experiência é uma emoção, que é o significado que você atribui àquilo que você vivencia. E essa emoção, ela é estruturada a nível do corpo, né? São pequenas proteínas chamadas de moléculas da emoção, né? Popularmente, elas se estruturam ali nos receptores celulares e geram também uma memória celular, tá? O nosso sentimento, digamos assim, mais visceral é o sentimento de sobrevivência. Então, toda e qualquer experiência sua que tenha gerado sofrimento, dor, trauma, desconforto, essas experiências serão priorizadas pelo seu cérebro e pelo seu corpo. E daí, tudo que você aprendeu, todas as habilidades boas ou ruins, elas são associadas ao que a gente chama de ego, apesar das pessoas acharem que ego é só o aspecto negativo. Não, uma habilidade de dirigir o carro, por exemplo, andar de bicicleta, faz parte do seu ego. A grande questão é, você tem uma tendência, todos nós temos uma tendência, a priorizar as imagens, as experiências negativas. E aí, é onde entra o que nós chamamos de mente analítica, tá? Então, no momento de tomar uma decisão, no momento de fazer um negócio, no momento de ter um novo relacionamento, é possível que o seu ego, nesse aspecto negativo, ele venha e traga uma memória. Diz, olha, você já viveu isso aí, cuidado com aquilo. Então, às vezes, você está vivendo sobre ameaça, porque você está muito nessa... a mente analítica predomina muito na sua vida e você está ali, teve uma situação traumática há 20 anos atrás e você vive rememorando, ressentindo isso todos os dias. Isso termina influenciando a sua vida e levando muitas pessoas a viver num estado permanente de estresse, onde elas são dominadas por esse lado negativo do ego, ou seja, pela ameaça, pelo instinto de sobrevivência, e a vida delas, muitas vezes, vira um inferno. O que nós chamamos de intuição está ligado ao que nós também chamamos da voz do coração. A intuição está ligada à inteligência do nosso coração. As pesquisas do Instituto HeartMath da Califórnia mostram exatamente que nós temos essa capacidade de acessar informações que não estão disponíveis a nível da nossa memória cerebral ou corporal, mas que são memórias arquetípicas, por exemplo, associadas a um inconsciente coletivo. Ou nós podemos ter memórias subliminares associadas a experiências que necessariamente você não está lembrado a nível subconsciente, mas que ativam em você a sua parte sábia. E esse estado que você acessa mais facilmente a sua intuição, eu já vi uma vez uma frase que dizia, a intuição é como se fosse a voz de Deus cochichando silenciosamente no seu ouvido, ou a voz de um anjo cochichando silenciosamente ao seu ouvido. O que acontece é que, para você acessar a sua intuição, você tem que estar num estado, digamos assim, favorável. No Instituto HeartMath, eles trabalham com o que eles chamam de estado de coerência cardíaca. O nosso coração tem 40 mil neurônios, e aí quando você, por exemplo, medita, você tem uma oração, ou ora de maneira consciente, você diminui o que eles chamam de variabilidade cardíaca. E aí o coração assume esse papel, ele tem uma inteligência extraordinária, ele coordena o sistema emocional, ele diminui esse ruído da mente analítica, desses programas de negatividade, ele coordena mais de 1.200 reações químicas no interior das células, e nesse estado de coerência cardíaca, a sua intuição aflora. Então, a intuição está associada à nossa parte sábia, é a voz do nosso coração. O ego é a voz do cérebro, é a voz da racionalidade, é a mente analítica que nem sempre está trazendo, digamos assim, algo que aponte para uma melhor solução. Ele está, na verdade, trazendo a perspectiva de lhe defender. E às vezes essa perspectiva de defender, às vezes é uma coisa paranoica, às vezes faz sentido. Claro que você precisa ponderar, precisa buscar esse equilíbrio para entender o que é que está dizendo a voz da razão, se é apenas uma memória, ou isso faz sentido, para que você não esteja ali repetindo programas negativos do passado que não fazem mais sentido para você. Porque o passado passou. E não tem como você manifestar algo novo na sua vida se você não se liberta desse passado, se você deixa ele ali, lhe dominando a vida toda. Então, é nesse momento que você precisa silenciar a sua mente, precisa trazer a sua mente para um lugar favorável, para que a sua intuição aflore. Então, a sua intuição é a voz do coração, é a sua parte sábia que está dando orientação, às vezes completamente fora da caixa, às vezes completamente fora dos padrões, porque ele está conectado a novas possibilidades, e não a possibilidade que já foram estruturadas, principalmente possibilidade negativa. Eu vou aproveitar aqui essa TV Saúde Conte para fazer um pequeno exercício com você, para ativar a sua intuição. Esse é um sino tibetano, eu trouxe lá do Nepal, ele é pesquisado cientificamente pelo seu potencial de cura, são 11 ligas metálicas, feita à mão, veja que ele é todo rústico, né? E ele traz um som muito poderoso. Eu vou tocar esse sino aqui, vou pedir que você feche os olhos, e apenas respire lenta e profundamente, imaginando, coloque as suas mãos no coração, e imagine que você está respirando através do coração. E depois que nós terminarmos, eu vou pedir exatamente para que você observe se houve uma mudança do seu estado, se você consegue perceber, que mesmo um tempo muito curto aqui, eu não vou me delongar muito, você percebeu que houve uma mudança, onde você está num estado mais favorável. Então feche os olhos um pouquinho, e apenas ouça o sino, e inspire bem lenta e profundamente, pelo baixo ventre, pelo baixo ventre, sentindo a barriga subir e descer, à medida que você inspira e expira. Deixe que sua respiração seja profunda, seja tranquila, sinta o som do sino, inspire esse som, sinta a energia, emanada pelo som, sinta a energia trazida pela respiração, sinta o seu cérebro se acalmando, suas ondas cerebrais diminuindo a sua frequência, a sua velocidade, trazendo o seu corpo para um estado favorável, trazendo o seu coração para um campo de sabedoria, onde você imerso nesse som de cura, nesse som poderoso, você possa acessar a sua parte sábia, e você possa se abrir para ouvir o sussurro de Deus no seu ouvido, sussurro do seu anjo da guarda, a voz do seu coração, que você possa ouvir a sua intuição, que você possa tomar decisões sábias, decisões baseadas na esperança, no amor, na gratidão, no bom coração, para que você possa se conectar ao seu melhor, para que você possa confiar cada vez mais na voz da sua intuição, que possa impulsionar você para os melhores territórios, que possibilitem você associar a missão da sua alma. Inspire, expire, lente profundamente, agradeça pela oportunidade de estar acessando e ativando a sua parte sábia, a sua intuição. Então, isso é um exemplo de como nós podemos mudar o padrão vibracional, mudando simplesmente a nossa respiração, induzindo o cérebro a associar novas possibilidades e com isso trazendo o coração para uma situação mais favorável. Então, é isso aí. intuição é a voz do coração, o ego é a voz da razão, é a voz do cérebro, que nem sempre está nos trazendo memórias boas, ele dá prioridade a memórias negativas, por isso que você precisa ser seletivo, seletivas, para que você possa se fortalecer e não seja uma pessoa que esteja tendo comportamentos automáticos apenas. Deixa aí o seu like, compartilhe, tem um sininho aí do lado, você compartilhando, clicando nesse sininho, você será notificado dos nossos vídeos, tem a TV Saúde Quântica, tem agora o Minuto Quântico, onde eu estou dando dicas de um minuto, dois vídeos por semana, tem o Despertar Quântico, onde eu estou fazendo a leitura de uma fase de empoderamento para você, e você vai receber todos os dias para que você possa fortalecer a sua parte, sabe, perdão, fortalecer a sua intuição. Se você tiver uma pergunta interessante, uma curiosidade, algo voltado para essas temáticas de empoderamento pessoal, de autocura, de autoconhecimento, de transformação, deixa aí, quem sabe, eu estarei respondendo na próxima TV Saúde Quântica. Um grande abraço e até a próxima semana.